Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, mais um dia aqui em nossa sala Bitcoin e Outcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan, hoje dia 28 de dezembro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Bitcoin. Pessoal, vamos lá, a Bitcoin segue na mesma, né? Desde que chegou aqui na região dos 44 mil, não consegue romper também, não perde aqui os 41 mil lateral. Ontem estava ali tentando ir lá para testar os topos, hoje já está meio que voltando ali, né? Enfim, não vou dizer que falhou, né? Mas já está tendo uma certa dificuldade na continuação do movimento. Eu ainda continuo com a mesma leitura e o mesmo viés de compra no Bitcoin. Ele pode voltar nos 41 mil, formar um pivô e depois ir lá para testar novamente os 44 mil. E aí se romper os 44 mil, 48 mil. Ou então ele pode perder os 41 mil e aí se acontecer algo parecido com isso. Acredito que a gente tende a ver o mercado voltando um pouco mais, as Outcoins sofrendo um pouquinho mais, né? Caso o Bitcoin faça uma correção ali mais pesada ali no curto prazo até os 38 mil. Mas chegando nos 38 mil eu entendo que é outro ponto para se tentar novamente uma compra, tá? O primeiro alvo vai ser o teste dos 44, né? E aí se rompido 48 mil. De qualquer forma, eu entendo que o Bitcoin, mercado de cripto em geral, ainda tem bastante coisa interessante ali na compra. Já subiu bastante, já está na movimentação de alta aí, alguns ativos aí mais que dobraram ali o valor, né? Mas mesmo assim eu ainda entendo que o mercado pode sim continuar sua movimentação. O único detalhe é esperar voltar para o ponto de suporte mais interessante, onde você consegue ter um stop melhor, né? E aí caso ele continue com seu padrão de topo e fundo ascendente, a ideia é pegar mais uma pernada de alta e se o mercado continuar na tendência. Se falhar, o mercado começar a reverter, a gente acaba estopando, né? Parece para isso que a gente utiliza o stop, para justamente sair daquilo que não está dando muito certo. Mas como a tendência ainda sugere uma continuação da alta, eu ainda continuo acreditando que a movimentação é para cima. E mesmo que corrija até os 38 mil, né? No caso do Bitcoin, eu ainda vejo como ponto de suporte para tentar uma nova entrada na compra, tá? Então, vejo o Bitcoin ainda para cima, está um pouco mais lateral aí no curto prazo, mas de qualquer forma, a ideia seria ou algo parecido com isso e já vá nos 48, ou se ele perder aqui os 41, volta para os 38 e depois tenta mais uma vez lá. Quem sabe a gente não veja aí Bitcoin tentando buscar aí nos próximos dias esses 48 mil, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Ethereum, até comentei recentemente que eu considero um gráfico mais interessante que o Bitcoin, né? Ele veio para testar essa região desse topinho rompido, segurou aí no teste e mandou para cima, tá? Deu uma puxada interessante ontem, né? Esse candle de ontem, ele foi lá para testar os 2.400 e chegou próximo do alvo, tá? Eu tinha marcado o alvo aqui 2.500, mais ou menos, né? Nessa faixinha vermelha, ele acabou batendo ali próximo, né? Foi nos 2.450, mais ou menos, tá? Ainda vejo que Ethereum tem possibilidade de continuar sua movimentação de alta, vamos ver se ele vai conseguir permanecer acima dos 2.400. É claro, comprar exatamente neste ponto, né? Para quem gosta de operar ali, pegar operações com um stop definido, né? Um stop curtinho e um alvo, entrar agora fica um pouco arriscado, porque da mesma forma que o Bitcoin está lateral, se Ethereum falhar no teste desse topinho anterior, não conseguir romper, ele pode voltar tudo de novo para testar essa região dos 2.200, 2.180, tá? E aí seria uma volta de cerca de uns 7%, né? Então, não é o melhor ponto agora, né? Para quem está querendo pegar uma movimentação de alta, a melhor entrada certamente foi aqui, mais próximo dos 2.200, justamente quando ele voltou para testar essa faixa verde e virou para cima, tá? O primeiro alvo era o teste do 2.400, ele até acabou ali rompendo, né? Mas está deixando um pavio, vamos ver se ele vai dar continuidade no movimento. Caso ele não dê continuidade nesse movimento e inicie uma movimentação de correção, o suporte que eu vejo em Ethereum seria justamente aí na faixa dos 2.200, a 2.180, a 2.170, que são os fundinhos anteriores de curto prazo, tá? Seria interessante que o Ethereum permanecesse acima dessa região, tá ok? Para continuar bonito aí numa movimentação de alta aí mais para frente, beleza? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Pegar o Trading View. Vamos lá, S&P 500, pessoal. S&P 500 segue ali sua movimentação de alta, né? Hoje ficou meio que no 0 a 0. Está próximo do alvo, né? 4.800, topo histórico do S&P 500. Então, está chegando pertinho ali, tá? Então, falta só mais um pedacinho, mas de qualquer forma, eu já considero que chegou aí numa região importante, numa região de resistência. Então, vou ficar de olho para ver se o S&P 500 vai conseguir dar continuidade ou se ele vai iniciar o movimento de correção aí para os próximos dias. De qualquer forma, eu entendo que mesmo que o S&P 500 corrija, por exemplo, para testar esses 4.700, ou até mesmo perdendo 4.700, voltando para 4.600, ainda vejo como ponto de suporte. É claro, se ele voltar até os 4.600, é uma queda ali considerável, né? Visto que ele vem na movimentação de alta aí desde outubro, aí bem interessante, né? Então, desde outubro de 23, que o S&P 500 engatou ali uma movimentação de alta e desde então ele não tem feito muitas correções, tá? Está chegando ali no alvo, né? 4.800, vamos acompanhar a reação dele. Mas, de qualquer forma, topos e fundos ascendentes ainda vejo que é para cima, tá? Mesmo que ele bata a cabeça nos 4.800, ainda entendo que ele pode continuar subindo. Então, só começa a mudar de ideia aí com o S&P 500, por acaso, ele faz algo parecido com isso, né? Deixa um topo, corrige, vai testar o topo, não faz um novo topo e vem perdendo aí um pivôzinho que ele deixa no meio do caminho. Porque aí começa a surgir para a gente uma possibilidade ali de uma movimentação de topo e fundo descendente, e aí, quem sabe, uma correção maior ali no S&P 500. E aí, quando chega lá nos 4.600, a gente acompanha para ver qual que é a reação, tá? De qualquer forma, S&P 500 ainda para cima, chegando próximo dos alvos. Vamos acompanhar ali como ele vai dar continuidade, principalmente em janeiro, né? Acho que em janeiro a gente vai ter ali uma ideia se ele vai testar os 4.800 e romper, ou se ele faz uma correção que ele realmente está devendo aí. essa correção já faz algum tempo, né? Então, vamos ficar de olho no S&P 500. D-X-Y, índice do dólar. Bem, o D-X-Y, né? Eu tinha chamado a atenção, que ele estava chegando ali num ponto de atenção, que era justamente este pavio, né? E olha a reação que ele está fazendo hoje, justamente ali nos 100 e 600, né? 100 e 550, mas de qualquer forma, ele ainda vem numa movimentação de queda, tá? Pode até ser que faça um repique o D-X-Y, né? Eu até vejo que se ele voltar nessa faixa vermelha, ainda é um ponto de resistência, e a ideia é que ele bata a cabeça aqui e vire para baixo. Se, por um acaso, o D-X-Y passar direto, aí já começa a acender um sinal de alerta, na possibilidade, quando ele voltar ali para testar 50% de uma possível pernada, né, de alta aí, conforme eu estou desenhando, dele iniciar um terceiro movimento que ele tem feito ali, desde que ele deixou o topo lá em outubro, tá? Então, o D-X-Y ainda está na movimentação de queda, né? Não diria que aqui é o fundo, mas ele demonstrou uma reação, tá? Eu entendo que ainda tem sim possibilidade de buscar aqui a região dos 99,600, né? Só que o ideal seria que permanecesse abaixo dos 102,600, que é o ponto ali que eu vejo como um pivôzinho anterior, onde a ideia é que ele, permanecendo o padrão de topos e fundos descendentes, o ideal seria que ele não voltasse acima dessa região. Caso ele já fale antes de chegar ali e vire para baixo e venha para perder esse fundinho anterior, aí eu puxo essa marcação para o próximo topinho que ele vai deixar aí no curto prazo, no momento ele ainda não fez, então eu vou manter aqui que vai ser o meu ponto ali de resistência do D-X-Y no curto prazo, tá ok, pessoal? Bem, então, esse aí é o D-X-Y. Bem, já falamos do Bitcoin, de Ethereum, D-X-Y e do S&P 500, né? Hoje, infelizmente, não consigo fazer ao vivo, então vou fazer um gravado aqui só para dar um panorama ali dos benchmarks, né? Hoje é dia 28 de dezembro, pessoal, amanhã nós não iremos trabalhar, né? Amanhã, dia 29, inclusive, feriado, feriado não, mas a Bolsa Brasileira aqui é fechada, então já vai pegar o dia para descansar, então eu não estarei por aqui amanhã, tá? Então hoje seria o último dia, né, da nossa transmissão da live de cripto. Gostaria de desejar aí para todo mundo, então, uma excelente passagem de ano, né? Então que 2024 seja um ano aí de excelentes resultados, né? Bons trades para todo mundo. Estaremos de volta em 2024, a partir do dia 2 de janeiro nós estaremos aqui novamente. Teremos novidades, né? Voltaremos ali também com a nossa sala de mercado brasileiro, então para quem gosta aí de acompanhar as ações, nós faremos uma live aí, já conversei com o mestre Ibo, e a ideia é que volte aí a partir do ano que vem, tá, pessoal? Então desejo para todo mundo um feliz ano novo e até dia 2 de janeiro às 18 horas, tá, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.